Eu posso responder por mim hoje, até porque eu venho conversando com algumas pessoas que fazem o PMDB do Caicó, que fazem o PMDB do Cilidó, algumas pessoas têm opinião, outras têm outra, mas a minha opinião particular é a mesma do PMDB. Nós temos aí a opinião de Henrique, que vem sustentando a candidatura de Rosalba, mas se o Rosalba não tiver condições, se não for ser candidato, nós temos vários, temos bons nomes, que nem Walter Alves, Henrique Eduardo, Garibaldi, que já disse que não vai ser o nosso candidato, e eu defendo que essa chave seja formada com o Walter e o Henrique na cabeça. Se ele for convocado, ele não pode faltar o povo, ele não pode faltar o militante do partido. A mesma coisa de Henrique, de Garibaldi, que já declarou que não é candidato, mas se for convocado, eu acho que ele tem que pensar duas vezes. Mas nós temos um nome forte, que está surgindo aí a nível estadual, que é Valtinho, João Maia de Vice e Dona Filma, que pode ser a própria Fátima, para a senadora. É uma chapa muito boa.